A gente está ocupando a segunda na Câmara de Vereadores de Barreiras da primeira vez. Quero dizer que, vereadora Cardoso, para mim, eu sempre tenho dado graças a Deus pela oportunidade de ter me dado na vida, principalmente na questão política, onde eu comecei a fazer política desde pequeno, com meus avós, com meus pais, com meus irmãos, principalmente na primeira eleição de Zidro Barbosa, além do município de São José Délio, e hoje chegando à Prefeitura de São José Délio, chego hoje com o apoio dos nossos vereadores, do Zidro, ex-prefeito de São José Délio, de todo o seu grupo político, do ex-prefeito Arnon, desses meus queridos vereadores que estão aqui presentes, do meu querido vice-prefeito Reginaldo, todo o grupo político do município de São José Délio, do meu secretariado dizer que hoje, realmente, sou muito feliz e agradeço muito a Deus pela posição que me deu ser hoje prefeito do município de São José Délio, que está me tornando, a partir do momento que Zidro se transferiu para Barreiras, dando a oportunidade de ser liderança política daquele município, uma responsabilidade muito grande, que é de governar o município, mais importante, posso dizer, economicamente do oeste da Bahia, e um município que nessa semana se tornou uma chefe de todos os jornais em todo o Brasil e em todo o mundo, como o maior crime agrícola no Brasil, município esse, que realmente me peça a responsabilidade de administrar. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores de Barreiras, que sei que é que tem muito, se não gostaria de esquecer o mundo nenhum, eu gostaria de cumprimentar aqui na pessoa do presidente Dino, da vereadora Carlos, que é do meu partido, do Aguinaldo Juno, que é um amigo de infância, da Marilene também, que é amiga de infância, dos demais vereadores que representam essa casa. Como disse o Zidro, pela primeira vez, que estou na política, estou vendo realmente aqui Dino, aqui, senhores vereadores, vereadoras, as discussões sendo de forma diferente nesse legislativo, que é acompanhado via transmissões a vírus, pelas raias, que temos aqui o dever de parabenizar o presidente e todos os vereadores pela forma que estão produzindo essa casa, o legislativo aqui de Barreiras. Quero também cumprimentar os meus vereadores, a pessoa do Manuel Pé, o presidente da Câmara de Vereadores de São Désbio, quero cumprimentar os meus colegas do prefeito, o Zé, como aqui do Bandelei, que é um grande lutador guerreiro por aquele município, que está lutando pelo município, pelo seu município, quero cumprimentar também ele, também é um grande lutador ali, com a região sofrida, onde realmente precisa de até alguém da Lima. Se você se tornar governo, governador do estado da Bahia, também de ver essas questões, o estado está discutindo aqui e mais futuramente as questões do oeste da Bahia. Então, bem além de apresentar o Mancidão, Joaquim Geraldo, também de Santa Rita, quero cumprimentar essa grande liderança do oeste, que quando dizem que estão se transformando na grande liderança, jamais, hoje, a grande liderança do oeste, Zico Barbosa, um prefeito que fez história no município de São Dédio, que veio em barreiras em seis meses de campanha, quase pela eleição, perdendo porquê, nos votos, consideram que foi eleito, que foi o grande vencedor nas últimas eleições da Sino Barreira. Quero cumprimentar o PMDB, da pessoa do presidente, Walter Santana, que hoje também me auxilia a primeira administração no município de São Dédio, cumprimentando também a Lúcia, essa grande vereadora, batalhadora e guerreira, política, aqui de barreiras e, com certeza, ele será a grande liderança do oeste da Bahia. também o nosso amigo que veio de Guanabir, que passou o nome, Rodrigo, seja bem-vindo à nossa região oeste. Quero cumprimentar esse grande, pequeno, mas grande parlamentar, Lúcio Pedro Lima, pessoa que vocês acabaram de ouvir, pessoa que realmente conquista, conquista os políticos e até o seu irmão, uma pessoa que me conquistou, deu sua amizade, e tenho certeza que você terá, conseguir pelo menos um voto do município de São Dédio para você, tenho certeza, porque você tem que ter que voto, eu tenho que voto, eu tenho que votar maravilhosa, e mesmo como ele disse, ser votado no município de São Dédio, tem aberto as portas do seu gabinete, por sua assessoria, por seus funcionários, tem que tratar super bem o seu gabinete, tenho certeza que trata todos aqueles que buscam o seu gabinete em Brasília, que é um presenciado, todos aqueles que chegam ao seu gabinete em Brasília, são muito bem recebidos, são muito bem tratados, e quero também cumprimentar este grande nome que hoje é o presidente do PMDB, na Bahia, o presidente do partido do qual passou a falar, do qual sou prefeito, do município de São Dédio. o presidente do PMDB, vocês revelam que hoje, com certeza, tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, colocando o seu nome como pré-candidato, o governo do estado da Bahia, realmente é uma responsabilidade muito grande, a Bahia é um estado importante, um estado muito grande, o oeste da Bahia, como já foi dito aqui, pela distância, é a capital do estado, precisa realmente, da aproximação mais com o governo, e se você, na sua pretensão, colocar o seu nome, na coragem, na luta, você sempre tem na sua vida política, de colocar o seu nome como pré-candidato ao governo do estado, que Deus lhe abençoe, que a sua caminhada, que lhe proteja nessa grande caminhada, nesse grande estado, e que se tudo der certo, você se tornar o governador do estado da Bahia, olhe com muito carinho o oeste da Bahia, e eu tenho certeza que temos aqui, como já disse, o prefeito de Vanderlei, que precisa muito do apoio do governo, não só do estado, mas do governo federal, para administrar, para resolver as questões e os problemas do seu município. Nós tivemos ontem no município de Barra, reunindo todos os prefeitos, num lugar que compõem a união do município do oeste da Bahia, da Alcópolis, e além de sentirmos essa necessidade, que os prefeitos têm, que têm o apoio do governo federal, do governo do estado, para administrar os outros municípios. Todos os municípios façam as suas dificuldades, têm as suas dificuldades, e o NEI, que está ali em Mancidão, sabe dessa dificuldade. O município de Adelvieira, que ainda não tem ligação asfáltica, então é um sofrimento, uma distância muito grande, para vir para Barreiras, para vir para o hospital do oeste, para o regional, para o estado de Barreiras, para a distância que está do estado, ou da capital do estado, realmente tem sofrido muito, e precisa realmente do grande apoio do governo do estado, e do governo federal, que o aqui em geral também não é diferente. São os ideias também, não há um município diferente, precisa sempre, por mais que tenha o maior PIB agrícola, por mais que tenha as suas condições financeiras razoáveis, e que não depende fundamentalmente do FPM, do reparto do governo federal, e de todos os outros municípios que dependem desse reparto, sobram principalmente nesse período, com a queda do FPM, e as dificuldades sobranas. São critérios de uma vantagem, que tem o recurso, que vem do ICMS, da grande produção agrícola, mas como disse aqui o ex-prefeito Zico, desde 1997, que vem nos trabalhando, e é das maiores obras que se fez em São José Débora, foi recuperar o ICMS, que é do município de São José Débora, foi também da condição, ao município de São José Débora, de crescer, e produzir o que se produz hoje, e tudo isso, para alcançarmos, hoje a marca do maior produtor de grãos, do Norte e Nordeste, o maior produtor de algodão no Brasil, não foi fácil, não foi apenas esforço dos produtores, mas também quero reconhecer que os produtores da região Oeste estão de parabéns, e quero parabenizar todos os produtores da região Oeste, principalmente, aqueles que produzem no município de São José Débora, fazendo com que São José Débora, os que eles da produção, que está hoje, no cenário nacional da produção agrícola, mas o município foi parceiro, sempre foi parceiro do agronegócio, fazendo as estradas, dando condição, trafegabilidade, para que eles possam produzir. Nós temos hoje, mais de 3 mil quilômetros de estradas, de estradas no nosso município, são mais de 1.500 quilômetros na região produtora, onde nós temos a dificuldade, até mesmo de cascalho, para encascalhar cada estrada, como todas elas são terras adenosas, e que hoje, os próprios produtores estão trabalhando, para que possamos construir as PPPs, que são os convênios firmados, prefeitura, iniciativa privada, governo do estado, para que possam ser pavimentadas as estradas, pela sua dificuldade. Nós temos de manter essas estradas hoje, com trânsito, nós temos hoje, praticamente, algumas linhas, sendo, hoje, um trânsito, mais de 500 carretas dia, você imagina o que é 500 carretas dia, passando entre 40, 60, 70 carretas, então, você precisa de boas estradas, para que a produção continue sendo, o que ela é hoje, não só no Cifre, mas em todo o oeste da Bahia. E, em São José Délio, nós temos investido muito, em relação às estradas, para que nós possamos continuar, estar na condição de bom para o povo. Nós temos, hoje, um investimento de mais de 3 milhões de reais, só neste ano, em estradas vicinais, na região do nosso município. Estou construindo, juntamente, com os produtores, e com a Amarpa, 3 estradas vicinais, construindo, deixando o ponto de asfalto. Se tivéssemos, na condição, se tivesse uma parceria, neste momento, com o Estado da Bahia, nós teríamos, na condição, em pavimentação asfalto, naquelas estradas, mas, infelizmente, tivemos a felicidade, contar com esse apoio, no momento, que estamos trabalhando, para que possamos, conseguir, no futuro, essa parceria, e, realmente, resolver, definitivamente, o problema, das estradas vicinais, na nossa área produtora. Então, são investimentos, que o município está fazendo, não só na área produtora, mas, estamos fazendo, também, no Vale, estamos fazendo, em todos os sentidos, em todas as áreas, no município de São Tidé. É uma sequência, entre os dois primeiros mandatos, do prefeito Zico. Na sequência, do prefeito Arnon, novamente, no terceiro mandato, do prefeito Zico, nos dez meses, que fui prefeito, no mandato passado, e agora, no meu primeiro ano. São investimentos, que estamos fazendo, na melhoria, nos tratos vicinais, na saúde, na educação, na infraestrutura, da nossa cidade, na infraestrutura, de cada povoado, que temos no nosso município. Nós sabemos, as dificuldades, que os municípios enfrentam, mas São Tidé precisa, da parceria do governo do Estado, e a parceria do governo federal. Hoje mesmo, a Bahia, desa a carência, da segurança pública. E nós sabemos, o presidente Zico, que não só a Bahia, mas todos os estados, e nossos municípios, aqui no Oeste, tem também essa dificuldade. Nessa semana, na última, no terceiro,